Tá começando o passeio pela CR, gente, eu tô do lado do meu amigo Turim, que ó, gente, papel e caneta na mão, que tem, ó, muitos carros em oferta. Qualidade lá em cima? Esse é o meu tamanho, vai ficar com ciúmes, viu? Esse é um amigo, gente, esse é um gente boa. Vamos começar com o primeiro, já é um Crossfox. É um Crossfox 2013 1.6 completo, o carro é maravilhoso. Carrinho baratinho, carrinho... Completo. Completo, completinho. R$ 36,900. Nossa, legal, gente, aqui do lado tem um Citroën. É um Citroën C4 hatch, 2010, automático, pra R$ 25,900. Nossa, também completo. Também completo, automático. Coisa boa, olha que carro, gente, Paraty 2000. Essa daí é uma relíquia, é uma Paraty 2000 1.8 com direção hidráulica, R$ 15,900. Nossa, gente, pro primeiro carro, olha que maravilha, gente, R$ 15,900. Tô vendo um outro Volkswagen. Esse aí é um Volkswagen Polo, completo também, 2012, 1.6, pra R$ 29,900. Cor bonita, né? Lindo esse carro. Diferente, né? Diferente. Agora, tem um Ford aqui, 2014, gente, que presença, que roda maravilhosa. Focus. Focus. Esse é um Titânio, tá? Esse é o top de linha. Titânio menos teto. E é barato, R$ 51,900. E faz uma presença. Meu Deus, não. Esse é carro. Nossa, gente, design bonito. Tem outro Ford aqui. Gente, esse aqui é 2013. Outro Focus também, 2013, é o modelo antigo. Esse aí é automático também, botão start-stop, R$ 36,900. E coisa boa, gente. Vamos encerrar? Daí, daqui a pouquinho, a gente vai tomar um chazinho, que é a única loja que tem um chazinho feito todo dia. Um chazinho legal. Esse aqui. Esse aí é um 307, 2010. Tá com 59 mil quilômetros esse carro. Única dona. Esse aqui, pra R$ 25,900. Vamos embora, gente. Vamos tomar um chazinho, a gente já volta já, já, CR. Ah, Honda Fit. Honda Fit 2012, LX automático, segunda dona, R$ 36,900. E coisa, ele sabe até ser primeiro dono, segundo dono, sabe tudo de cada carro. Turim é bom, gente. Vamos mostrar esse aqui? Esse aqui é um KB20, 2018. Único dono com 10 mil quilômetros. É zero? É zero. 1.0 completo. Esse aqui, R$ 38,900. Gente, tá gostando? Tem mais duas super ofertas que eu quero ir lá do lado, só pra vocês conferirem. Tá gostando do passeio pela CR, gente? Olha, o chazinho daqui maravilhoso, tendimento com sorriso no rosto. É perfeito. Você vai se apaixonar fazer negócio aqui. Esse aqui é um Fiat? Esse aqui é um ponto. É um Sport 2013. Ele é o Dualogic top de linha, câmbio borboleta. R$ 36,900 também. Nossa, gente. Um carraço. Agora aqui é um Peugeozinho. Peugeozinho SW, 2011. Piruinha. 2011 automática. Olha. Carrinho automático pra família, R$ 24,900. Tá gostando, gente? Então, olha. De repente, você tem um carro. Ah, tô querendo vender. Traz aqui, gente. Eles fazem consignação. Vão vender. Você tem a garantia de receber o seu em dinheiro. Porque ele pode receber um carro conforme o pagamento. Ele pode financiar. Tem todas as facilidades. E você recebe o seu com total segurança. Estamos falando de CR. O endereço certinho? Avenida Rio das Pedras, 428. Não tem erro, gente. Vocês estão vendo a fachada, um telefone? 3433 3010. Que é de 0 a 10, 11, 12. Vai embora. Obrigado, viu? Obrigado, eu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.